Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima noite para você, bem-vinda, bem-vindo ao canal Orações de Fé, neste início de noite de mais um sábado, Dia de Maria, reunidos em oração para conversarmos com nossa mãe nesses próximos minutos. Obrigado a você por se unir a todos nós nesta oração tão especial, a oração da Ave Maria, a tradição tão antiga, tão bonita nos lares. Só quem viveu isso tem essa lembrança tão especial, a lembrança que vem no coração do momento em que todo mundo parava para juntos rezarmos a Ave Maria. Te convido nesse instante também a você compartilhar este momento de oração para que mais pessoas possam se juntar a nós nesta oração. Também a deixar o seu curtir neste botão com o dedão positivo que tem aqui abaixo do vídeo, para dizer para o YouTube que você aprova este vídeo e que ele pode sim indicar o momento da Ave Maria para mais pessoas. Tudo bem? A Virgem Maria, ela é o socorro dos cristãos. Ela sofreu com as dores e as angústias de Jesus. E mais do que ninguém, conheceu o sofrimento supremo de Cristo que remiu a humanidade. Por isso, Maria socorre os aflitos e desamparados, levando-lhes esperança e amor. Nossa Senhora auxilia, socorre e intercede por todos num gesto de amor de mãe, que não deseja que nenhum de seus filhos se perca, mas que encontrem a salvação. Hoje é dia de São Teotônio, santo nascido em Portugal no ano de 1082, homem de oração e penitência dedicado à adoração da Eucaristia. Ele fundou a Ordem dos Cônegos Regulares sob a luz da Santa Cruz. Dia também de São Simeão, ele que era primo de Jesus. Depois da morte de São Tiago Menor, os apóstolos e discípulos se reuniram para escolher seu sucessor, e o escolhido foi Simeão. Nós aqui reunidos em oração com a fé do nosso coração, pedimos que os santos deste dia de hoje se reúnam e se juntem a nós, intercedendo por nossos pedidos e intenções. São Simeão, rogai por nós. São Teotônio, rogai por nós. Nós começamos agradecendo por mais este dia de hoje, pela oportunidade de vivermos este dia, pela nossa saúde, por estarmos de pé durante este dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, pois nos momentos difíceis que passei neste dia, o Senhor esteve ao meu lado, me protegendo, me guardando, olhando por mim. Eu sou grato a Ti. Agora nós vamos deixar nos comentários do vídeo nossas intenções, ou então vamos trazer neste momento em nosso coração, porque agora nós vamos apresentar as nossas intenções, junto com as intenções de todos. Pedimos proteção nossa e da nossa família de toda forma de violência. Pedimos também perdão a Deus pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, pelas vezes em que não agimos como um verdadeiro filho de Deus. Também assumimos o papel de cristãos confiantes no perdão de Deus, de perdoar aqueles que nos têm ofendido, como Jesus nos ensinou. Eu sei que muitas vezes não é tão fácil fazer como falar. Falar é muito fácil. Fazer é mais complicado. Mas nós perdoamos a quem nos tem ofendido, sabe por quê? Porque Deus perdoa as nossas ofensas. Ele nos dá o perdão. E nós assumimos o compromisso de perdoar. Perdoar é se livrar daquilo, daquele sentimento. Não é esquecer. Perdoar não é apagar da lembrança. Não. É tirar a emoção daquilo. É deixar aquilo no passado. É entregar na mão de Deus para a justiça divina. Pois dessa justiça nós não podemos condenar e nós não podemos absolver ninguém. O justo juiz, todos irão passar diante dele, da sua justiça. Então, faça esse gesto. Perdoe. Limpe o seu coração. Livre o seu coração dessa marra. Pois Jesus assim nos pediu e é assim que devemos fazer. Vamos agora parar por alguns instantes. Eu e você, todos nós, cada um vai fazer agora a sua conversa com Nossa Senhora. E você, todos nós, cada um vai fazer. E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações, nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus, que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo que minha oração seja atendida. Ó Jesus, que dissestes, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus, que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso e lhe dê a paz. Meu nome é Ivani, eu moro em Brasília, já tenho mandado vários WhatsApps para você e tenho tido muita ajuda, tá? Eu estou passando por uma fase emocional muito difícil e também de saúde, tá? Meu filho é alcoólico, está internado. Meu marido tem mal de Alzheimer, tá bom? Esse momento da Ave Maria tem sido meu sustento. Agradeço por suas belas palavras, as lindas orações e que esse canal continue para sempre. Esta frase é de São Bernardo de Claraval e com ela nos alegramos e também agradecemos a Jesus e Nossa Senhora. Obrigado por permitir que juntos pudéssemos fazer esta edição do Momento da Ave Maria. Agradecer a você por aceitar o nosso convite e acompanhar conosco esta oração. E é sempre uma grande alegria quando podemos estar reunidos orando no Momento da Ave Maria. Nosso vídeo especial para você clicar aqui no fim vai aparecer a capa e para assistir Sábado é dia de Maria, consagração diária à Nossa Senhora vai aparecer aqui para você assistir. Uma boa noite, um excelente fim de semana, fica na paz e até amanhã. Uma boa noite, uma boa noite.